E nós veio da cidade pequena, lá tinha vários planos Pra sair era perna, hoje carro do ano E o Zé Povin que ficava falando Achava que o menor ia morrer traficando O mundão sempre gira, mas no tempo certo Trampo atrás de trampo, foco só no progresso E quem desmereceu antes, hoje quer tá perto Mas não passou batido, olho sempre aberto Então joga no beat rasteiro que nós desenrola na rima agressiva Tomando água de coco, fumando do bolo maconha sativa Do vale pra capital e é surreal como o mundo gira Whisky, Dom Perreão, peão de ladrão no Jet Casprima Tem tudo conversível, nós tá elegante Sabe que o Marcelin não tá como antes Nós bota pra tremer todos alto-falante Ela se molha quando solta o funk É, na malandragem aonde o mundo gira Vários deputados tá na fita E muitos sem dinheiro e sem comida Assim que entra o menor na vida bandida É, na malandragem aonde o mundo gira Vários deputados tá na fita E muitos sem dinheiro e sem comida Assim que entra o menor na vida bandida E o melhor caminho é o Criador Nele todo oposto, obrigado Senhor Espante as influências, deixe as vivências Abençoe quem sempre acreditou E o mundo sempre gira Mas no tempo certo Trampo atrás de trampo Foco só no progresso Foco só no progresso É, na malandragem aonde o mundo gira Vários deputados tá na fita E muitos sem dinheiro e sem comida Assim que entra o menor na vida bandida É, na malandragem aonde o mundo gira Vários deputados tá na fita E muitos sem dinheiro e sem comida Assim que entra o menor na vida bandida DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas E o Zé Polvinho que ficava falando Achava que o menor ia morrer traficando